Apesar de nós termos bons colecionadores de skins aqui no Brasil, vocês sabem que a grana pesada tá lá fora, tá lá na gringa. E eu gosto muito de explorar skins raras, inventários de colecionadores de todas as partes do mundo, sempre em busca dos itens mais caros e mais raros e das coleções mais interessantes. Eu já postei possivelmente dezenas de vídeos aqui no canal mostrando inventários de colecionadores da Europa, da China, dos Estados Unidos e vocês curtem bastante quando eu faço esse tipo de vídeo, então hoje eu vim mostrar um inventário de um colecionador amigo meu que eu introduzi no mundo das skins Kato 14 holográficas graças a esse colecionador. Quando eu comprei minha primeira grande skin com adesivos holográficos, que foi uma AK-47 Headline com 4iBiPowers. Essa daqui que foi uma ótima compra que eu fiz alguns anos atrás, um investimento fantástico que me deu uma lucratividade enorme. Comprei também desse colecionador AK-661 com Titan e o Dignitas, a famosa AK-661 que por mais de um ano eu tive o prazer de possuir. E comprei recentemente desse mesmo colecionador, a minha nova faquinha Blue Jane, o novo bebê aí do inventário, a Skeleton 403. Além de ter comprado essas skins desse colecionador, eu vendi algumas skins High Tear pra ele, como o SM4, a 4 House, Statue Track Factor New com 2 Titans, minha antiga AK-Vulcan, Statue Track Factor New com 4 Titans e algumas outras skins High Tear que vocês vão descobrir durante esse vídeo. Esse é um colecionador que mora lá na Sérvia, lá na Europa. E bom, se eu não tivesse a ajuda dele, diversas skins que eu tive não teriam passado pelo meu inventário, mas muitas, muitas skins mesmo que eu já tive, ele me ajudou. Ou fazendo o intermédio, ou fazendo a venda direta pra mim, que foi o caso aqui, por exemplo, da Skeleton 403. Então, como já fazia bastante tempo que a gente não fazia vídeo de inventários de colecionadores da gringa, tô de volta pra mostrar o colecionador que eu mais admiro nesse meio de skins High Tear do CS2. Vamos que vamos, eu tenho certeza que vocês vão gostar das skins que ele possui e dos itens que ele já negociou ao longo desses últimos anos como um trader de skins High Tear. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, então, Paris. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apresento pra vocês o meu mentor nesse mundo de skins com adesivos holográficos e skins Blue Jams, Robert. Robert Baratio. Bom, galera, ele que tem esse perfil bem interessante, né, que é conhecido aí no meio das skins High Tear como Robert, é um cara, como eu falei, que mora na Sérvia, né, mora na Europa. Converso com ele em inglês há muitos e muitos anos, eu posso até puxar aqui. A primeira vez que eu comprei uma skin dele foi em 2020. Desde então a gente teve quatro anos de trocas, compras e vendas e ele é um expert quando a gente tá falando aí de skins com quatro adesivos holográficos de Kato 14 ou skins Blue Jams. Ele há muito, mas muito tempo coleciona esses itens e ele não só deixa os itens parados, mas ele vive fazendo rolo, mano. Os rolos absurdos que, olha, vou contar um pouco mais pra vocês aqui, vamos que vamos. Bom, o Robert, ele não é exatamente um colecionador de skins High Tear, ele é mais um trader, ele compra, vende, troca, ele não fica com os itens muito tempo e tudo, mas literalmente tudo que tem nesse showcase e nesse inventário dele aqui tá pra rolo. Ele vende qualquer item, ele não tem nada que ele queira ficar, ele quer o lucro, basicamente, né. E assim, poucas pessoas hoje em dia têm essa experiência de colecionar esses itens muito caros e saber comprá-los pelo preço certo, com uma pequena margem pra depois vender com o lucro. Então ele faz esse tipo de rolo aí com as skins High Tear. E antes da gente ver todas as skins dele, que tem Blue Jam, tem Safira, tem Ruby, tem skin Call of My Power com Titan, quero mostrar pra vocês o showcase de screenshots que tem mais de 1.600 fotos, basicamente, de uma década de skins que ele foi comprando e vendendo. Eu juro que quando eu entro aqui nessa página, eu penso que esse cara, se ele tivesse segurado algumas skins que ele comprou lá atrás, ele podia tá bilionário, só que o business dele é ficar fazendo drogas, ele não gosta de necessariamente segurar as skins por anos e anos e anos e anos. Então eu vou começar lá de trás, pra vocês entenderem a quantidade, tem até que carregar aqui, velho. Olha só, galera, o Robert tá há muito tempo na cena das skins, velho. Essa print aqui é de 2014, mano, ou seja, 10 anos atrás o Robert tava comprando skins CS já. Só que assim, rapidamente ele começou a comprar skins com um overpay, né, tipo assim, com um pattern raro ou com float raro e com adesivos raros, obviamente. Vai ter um monte de print aí de jogos medievais, que eu acho que é tipo a pira dele, é o que ele faz no tempo livre dele, né, fica jogando, sei lá. Ele deve jogar um monte de coisa, deve ter jogado Skyrim, eu não reconheço esses jogos aqui, que eu não jogo. Mas assim, teve um certo momento na coleção, olha, M9 full fade, velho, tipo, OG total, carambite com fade alto. Na época que as skins que a gente tentava colecionar eram fade, era crimson web, era coisa do tipo. Depois de um tempo ele começou a pegar skins realmente consideradas high tier, skins que tem muito overpay até hoje, né. Eu quero saber aqui quando foi a primeira compra grande que o Robert fez, que daí, tipo assim, deslanchou e ele começou a ser muito conhecido no Twitter e na Steam como um trader de skins high tier. E ó galera, achei! Eu acho que aqui foi quando o Robert começou a colocar uma grande grana nas skins, porque ele comprou butterfly safira, butterfly rubi, carambite, fire ice, algo que, mano, no passado fazia muito sucesso. Isso aqui era 2017, foi que ele começou a deslanchar, continuou jogando os MMORPG dele, comprava várias facas Emerald, gelagem 39 Emerald, carambite Emerald, skins com high by power holográfico, skins com crown. Só que teve uma época que ele começou a pegar uns itens absurdos aqui. Acho que essa daqui foi a virada de chave, quando ele pegou uma K661, stat track com 4 high by powers holográficos. Mal sabe ele que se ele tivesse guardado essa skin até os dias de hoje, a gente tá falando em algo em torno de 2 milhões de reais. Mas assim, não tinha como o Robert prever lá em 2018, 6 anos atrás, que essa skin ia custar tanto. Eu tenho certeza que ele lucrou na casa de milhões de reais, assim como eu lucrei milhões de reais também, por colecionar e trocar essas skins high tier no CS. Mas talvez se ele só tivesse guardada até hoje essa skin numa história de unit dele, ele talvez na época pagou, sei lá, 200 mil reais e hoje tá falando 2 milhões. Continuando, ah, essa daqui. Uma das especialidades do Robert é Dragon Lore com adesivo holográfico no scope. Ele já comprou diversas vezes com Titan e com high by power, inclusive ele já comprou de mim no passado. A minha antiga Dragon Lore com high by power holográfico no scope, ao mesmo tempo. No mesmo negócio, ele comprou também a minha medusa com Titan holográfico no scope. E, pois bem, se a gente continuar aqui nas prints dele, vai ter muita skin high tier que ele comprou. Teve uma época que eu acho que ele começou a, mano, ficar maluco e comprar tudo que aparecia na frente que tinha Kato 14 holográfico ou que era skin Blue Jane. Aqui, ó, a K-Headline com a 3 by power, essa daqui ele ia ter comprado umas 10 diferentes ao longo do tempo. Uma dessas ele me vendeu, né, como eu falei pra vocês. Ah lá, a famosa. Dragon Lore com high by power holográfico no scope, ele já vem comprando há anos. Ele ama essas skins aqui, sempre que alguém aparece com uma dessa, ele acaba comprando. E a com Titan holográfico ele gosta muito também de comprar. A K-Headline, tipo, ele posta uma print basicamente toda vez que ele compra uma skin. Então vai aparecer várias skins idênticas, mas é porque ele já comprou a mesma skin, tipo, umas 5 ou 10 vezes. Ah, eu tinha até esquecido. Glockzinha Fade com os dignitas holográficos, eu tinha comprado também aí do Robert. E o que mais que eu tinha comprado dele? Eu nem lembro, eu esqueço de alguns itens que eu fui comprando ao longo do tempo. Aqui, como eu tinha falado pra vocês, a M44 Hall com dois Tartas eu tinha vendido pro Robert, mas antes eu tinha comprado dele, acredita ou não. Então assim, ele vende, depois ele recompra, faz rolo, faz troca. É um colecionador que eu admiro bastante pela experiência, ele tem uma vasta experiência com as skins de CES. Antigamente ele usava, tipo, a página da Steam dele pra divulgar que ele tava com essas skins, que ele tava querendo vender e tals, né? E vai ter coisa mais insana que ele comprou que não apareceu ainda, galera. Ha! Quando eu vi essa print aqui eu falei, preciso dessa skin, meus amigos. Foi aqui que cresceu a minha vontade de ter uma K661. Ele tinha comprado também, nessa mesma época, uma M9-601. Essa eu cogitei comprar, mas nunca tive uma e não tenho muito interesse em ter. Nossa! Aqui. Essa não é a minha Carambus 387, é uma outra, é uma com full on de um pouquinho mais alta, mas o Robert teve também, né? Uma 0.40. Vocês entenderam o calibre do colecionador, vocês entenderam por que que eu tenho um apreço aí. E realmente o cara foi, tipo, meu mentor. Olha lá. Essa é a minha antiga Vulcan StatTrak Factory com 4 titans, 0.01. Eu vendi pra ele na época do CSGO. Ele tinha me ajudado, ele foi meu intermediador quando eu comprei a Vulcan, então eu achei justo vender pra ele depois com uma valorização, colocando um lucro no meu bolso. E porque eu tava afim de comprar as facas Blue Jams, né? Foi por isso que eu me desfiz dessa Vulcan. Choro até hoje, mas assim, foi por um bom motivo, talvez, né? Ó, Alp Gangneer com navios holográficos, todas essas skins aqui que a gente tá vendo print já foram embora do inventário dele. Recentemente, ele comprou esse M4-1S Blue Fosfor, que tem 5 stickers holográficos de Kato 14. Ele comprou novamente a minha antiga Dragon Lore com Eye by Power holográfico no scope. Inclusive, eu até perguntei pra ele o preço, eu tava pensando em comprar, mas daí veio a Skeleton Blue Jams, né? Ele recentemente comprou o quê? Antes de me vender, ele comprou a Skeleton 403, mas ele já comprou pra mim, já meio que um negócio casado. Ele já teve uma 403 com float bem mais alto no passado também. Ele recomprou do colecionador de Mianmar a minha antiga K661 Titan e o Dignitas, mas ele já vendeu pra um colecionador chinês. Ele fez um rolo muito rápido. Ele comprou recentemente de um brasileiro algumas skins também, o Broca, tá? O Broca vendeu pra ele essa M4-1S Hot Rod com os Hellraiser Kato 14, tá? Tá escrito ali em português, ó. Acredita no desban V2. E do Broca também, ele chegou a comprar aí e já foi embora. AK Headline, ó. Você é o melhor V2. Nem me tagzinha em português, né? AK Headline com 4x powers, que era do Broca. Bom, vamos lá pra coleção atual de skins do Robert, que não é necessariamente uma coleção. É como se fosse uma estante em uma loja de skins, onde tudo, como eu disse, literalmente tudo, tá pra venda, tá pra rolo, faz negócio com qualquer um que chegar ali e tem uma reputação, né? Vamos direto nos itens que eu sei que são high tiers. Listada por 66 mil dólares, mais de 300, quase 400 mil reais. A gente tem essa AK Bloodsport, que ela faz muito sucesso na China, com 4 Vox holográficos de Kato 14, um dos 5 stickers mais caros do game. Não faz muito o meu estilo essa AK. Não sei, você sabe que eu curto skin azul, com adesivo azul ou rosa. Eu tô gostando de skin rosa também ultimamente. Mas assim, tem colecionador da China que, mano, ama esse Quest aqui e já já ele vai vender pra alguém, com certeza. O que mais que temos no inventário dele? Luvinhas Snow Leopard. Bem limpinha essa luva, hein? Opa! Tem Blue Jam aqui. Carambite 463, listada por 35 mil dólares, velho. Eu conheço o antigo dono dessa Carambite aqui e ela é muito linda. Ela é uma Carambite que tem um azul bem limpinho. Ela tem ali umas manchas no meio, né, do Playside e tal, mas ela é muito linda, velho. Robert tem umas outras Blue Jams aqui também. Coisa linda essa Survivalzinha aí, mano. Nossa, que massa essa faca. Ele tem uma outra Skeleton aqui que tem uma boa quantidade de azul. Talonzinha Blue Jam. Tá meio desgastada, né, mas massa. Deixa eu ver em game. Esse aqui é o Pattern 10 da Talon. Ah, se não tivesse esse desgaste e essa mancha douradinha ali, ela ia ser maravilhosa, mas eu não gostei muito não. O Robert Vive tem umas pistols aí com adesivos raros também. Butterfly, meio Blue Jam. Ó, ele tem no momento uma AWP Medusa, com tinha LDC holográfico no scope. Eu não gosto muito mais da Medusa. Depois que vi a Gangneer, eu perdi um pouco o gosto pelas Medusas, né, digamos assim. Mas é um item que eu acho que quem é um colecionador antigo e tal, acaba gostando até hoje em dia, né. Aí o Robert está com, no momento, duas AWPs Dragon Lores que tem um iBipower holográfico no scope. Essa Factory New 0.01, eu acho que não é exatamente a que eu tive, eu não lembro mais qual que era o float da minha antiga. E ele tem uma outra aqui também, 0.05, que além do iBipower holográfico, aplicaram ali um escadudo dourado de Krakow e um outro ali, acho que é de Boston. Tipo assim, particularmente, eu ainda gosto muito da Dragon Lores com iBipower holográfico no scope. Mas assim, desde que eu vendi pra ele, não valorizou tanto, tá? Teve uma valorização baixa até, porque a Dragon Lores é uma skin líquida. iBipower holográfico, há dois anos, ele tá meio que numa linha reta, então a skin tá bem estável. E eu não acho ela mais tão irada quanto eu achava quando eu tinha ela, sei lá. Robert, tem mais umas coisinhas aqui, tipo essa Glove Emerald Web. Pandora, bem limpinha também. Fio de Tessit, mas tá bem limpinha. Ele tá também com uma M4OS com 4 iBipowers holográficos, uma Dark Water, que tipo assim, não é a skin mais legal do mundo, mas tem os iBipowers, né? Aqui no inventário dele também, vocês podem ver que tem a minha antiga Butterfly Safira e M9 Ruby. Duas facas que eu coloquei na trade da Skeleton Blue Jam, né? Acabou indo pro Robert e não vou sentir muita falta não, vai velho, fala sério. A Skeleton Blue Jam foi uma boa escolha. A Butterfly Safira talvez eu vou sentir um pouquinho de falta, porque eu quase não fiquei com ela. E ela era bem bonita. E tem aqui no showcase do Robert, a última aquisição que ele fez, que é uma Dragon Lore muito louca. Tem 4 stickers bem caros de Cato 2014. O Elapauro, Vox, o Dignitas e o Clã Mystic. Muito louco esse craft aqui, hein, velho? Ó, dá um look in-game. Eu não sou muito fã de skins Mixed, né? Que são skins que tem os adesivos aí misturados e tal. Mas tem muito colecionador que gosta só desse nicho, que não gosta de skin com adesivo igual. Então, é um mercado nichado, mas é um mercado bem valorizado. Além de skins, o Robert está no momento com um Team LLC Rollo de Cato 2014, um sticker que está valendo mais ou menos ali uns 25 mil dólares. E algo muito da hora do Robert é que ele gosta de fazer algumas artworks para as suas skins. De vez em quando, quando ele fica com uma skin ali que é bem valorizada e ele fica um longo prazo, digamos assim. Ele acaba encomendando umas artes como essa daqui, bem futurista, que ele fez aí de uma Gangneer e uma Neon Revolution, que tinha o mesmo craft. Nossa, essa daqui está muito louca. M9601 e Carambiche 387 na praia. Que louco, velho. Dragon Lore com a Bapauro holográfico e 3LGB holográficos também. Uau, essa daqui tipo, fogo e gelo. A Halzinha com os Titans, a Hal que veio pra mim. Fogo e gelo novamente, Dragon Lore com Titan, Dragon Lore com a Bapauro e uma artwork aí da Dragon Lore com Titan de noite, muito louca. Esse foi o inventário do Robert, um colecionador de bom gosto, um trader profissional de skins de CS, um dos poucos que existem aí no mundo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like nesse vídeo para eu fazer mais vídeos de inventários da gringa. A gente se vê na próxima, tamo junto, falou!